Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Icarus, né, depois do coro aí do episódio passado, né, apanhei igual uma laveia, mas é assim que se aprende, né, devagarzinho vai chegando lá. Atualmente, eu acho que minha melhor situação aqui seria de fato eu procurar uma caverna aqui em volta, vou pegar um pouco de fibra aqui, eu tô, porra, já deu 50, cara, é muito rápido, eu tô sem bandagem, aplicar uma bandagenzinha aqui, consumir, deixa terminar o consumo, Marcelo, pronto, pegar mais um pouquinho de fibra, eu já consertei a, não sei o que que é o aqui, aqui, já consertei a, o bicho lá, esse aí foge, né, consertei as roupas já, né, usa fibra pra consertar as roupas aqui, então você clica o botão direito e consertar, tá vendo, usa uma fibra só, é tranquilão. Eu tava pensando em dar uma, peraí, deixa eu colocar isso aqui, aqui de novo, isso aqui pode significar a minha salvação caso alguma coisa dê ruim, certo, aquele bicho que tá lá longe, eu já matei ele no outro episódio, né, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ali tem mais madeira, tá, eu preciso de fazer outra cama, né, mas eu acho que a melhor situação aqui seria encontrar uma caverna, é, com base na experiência que temos, né, cavernas podem estar em qualquer canto desse aqui, ó, então aqui ou pra cá aqui pode ter uma caverna, então vou aproveitar que eu vou tá, que eu tô por aqui, vou dar um rolezinho aqui por esse cantinho dessa parede aqui, ó, vamos ver se eu encontro, se eu dou sorte de encontrar uma caverna, ou lá do outro lado, né, ah, mas aqui tá mais perto, ou só na manhinha, que eu não quero ter problemas aqui, preciso encontrar uma caverna nossa, o bicho some do nada, né, uma loucura, e é 4 e 22 já, ó, aqui tem bastante pedra, ó, lá no bioma do magma a gente consegue encontrar ferro fácil na superfície, ué, não curou a, ah, é ferida profunda, do kit de sutura e eu nem pesquisei, peraí, aqui, ó, o kit de sutura, deixa eu voltar lá e fazer, droga, não vi que era profunda, aí zoa todo o esquema, né, ó o dragão de komodo aí, me viu? Não, só ignorou, meu, calma, pesquisando ali, será que eu já podia ter fabricado? Aqui é o kit de sutura, osso e, eita, vai lá, não vai lá, kit de sutura, fibra, osso e couro, essa fibra que ele tá contando, ué, tô maluco? Vou pegar o osso aqui, só pra ver se, ué, cadê o osso, pô, só tenho dois osso? Não é possível, tá, deixa eu matar esse dragão de komodo aqui, peraí, calma aí que assim é mais seguro, se eu consigo pegar uns ossos aqui com ele, só acertar, né, Marcelo? Aí, 145, 57, 57, 57, vamos na lança. Não consigo acertar ali daqui, não, acertei da outra vez? Um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho, vou cair, aí, acertei. Beleza, daqui eu acerto, aí, ó, vai meu filho, aí, boa, recuperar, que troço difícil de acertar, mano, aí, esse aqui peguei, nice, agachou? O bicho já anda se arrastejando, calma, calma, mano, eu vou cair, vou cair no meio desses dois dragões de komodo. Acerta, pô, como é que pode, né, acertar uma e a outra, não? O cara tá com uma lança na mão, mano, tá, vou dar um tiro nesse aqui, não fugir, não, toma, 140 é bonito, hein, esperar sumir, entrar na furtividade, e aí o dano é maior, né? Assim, ó, 43 flechas, tá bom. Não, não entrei, não, filha da mãe. 57. Vou botar um pouquinho pra trás. Esse bicho maldito, ele vai destruir minha casa? Ah, aqui, ó, errei. Vou tentar matar esse aqui. Eu errei os dois. Mano, como é que pode... errar nessa distância? É bom que eu vou recuperar várias flechas aqui, né? Morreu um? Não. Os caras são imortais. Aí, ó, ainda tomam uma tempestade ainda. 56. Um morreu. Próximo. Vou ir pro lado de cá. 57. Ele acerta a casa? Eu tava com medo de vir pra cá pensando que ele acertava a casa, mas ele não acerta. 57. 58. 56. Tá diminuindo. Morre, desgraça! Errei ainda. Quer ver quantas flechas vão recuperar nessa brincadeira. 50. Ah, ele tá acertando a... Eita, peraí. Calma. Matei. Aqui é faquinha. Preciso desse osso. Que rápido. Peguei tudo, peguei tudo. Quebrar essa ossada. Vai, filho. Beleza. Vai entrar. Cozinhar alguma coisa. E eu volto quando a tempestade passar. Bom, tá passando aqui a tempestade. Aproveitei e já dormi, já. Nós estamos no outro dia. Só que tem um detalhe, tá? Eu acho que deu alguma coisa de ruim aqui, mano. Porque... Eu não tenho acesso a lã. E agora tá pedindo lã também na atadura, pô. Que isso? O que que tá acontecendo? Eu acabei de fazer uma atadura. Ah, aqui é outra atadura. Ah, não. É aqui, ó. Ô, filha da mãe. Isso aqui é outra receita. Cacete. Jogo maldito. Vai enganar outro. Pronto. Consome. Aí. Suturado. Tomei cachaça. Quer dizer, água. Oxigênio. Ok. Tudo certo. Deixa eu consertar minhas ferramentas. Conserta tudo. Beleza. A faca de pedra deixa aí só no... Na contenção. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra onde a gente... Tinha planejado no início do episódio, que é procurar uma caverna na manha. Ó, tô todo vestido. Tô bonitão. Tem comida. Ficar com a ferida aberta, profunda, praticamente não tem regeneração de vida. Aí diminui a vida máxima. Diminui, acho que também, o vigor. Então, é sempre bom tomar cuidado com feridas. E se não curar, né? Infecciona. E aí pior ainda. Aí tem que fazer antibiótico. E só vai piorando. Vai piorando. Opa. Tem uma caverninha aí pra nós, não? Aqui? Não? Não. Aqui? Também não. Se ficar muito longe, eu volto, tá? Tá uma curva aqui, ó. Tá amanhecendo. Ah, eu não preciso mais ficar pegando fibra à toa, né? Oxita. Aí, a Oxita rende demais, né? Tem uma caverninha aí, não? A Oxita rende demais, demais, demais. Acaba ficando fácil. Eu deveria diminuir o rendimento dela nas bancadas. Opa. Promissor. Tem uma caverna aqui? Não. Nem aqui. Ué, tem uma pedra falsa aqui, ó. Vai se esconder. Olha aí. Dá pra agachar? Olha eu caindo no mundo, né? Foi reclamando de bug. Passar o rei aqui. Será que isso aqui é uma caverna? Essa direção? O que é aqui? Não é nada? Opa! O que eu achei aqui? É cobre. Sei que era ferro. Tá, mas eu sei onde tem cobre, pelo menos. Aqui é o que? Parece a entrada de uma caverna, né? Fazer uma tocha aqui. Não enxergando nada aqui. É, realmente é uma caverna. Nossa, olha como é que tá a iluminação do jogo. Aí os caras sacanearam, né? Ó. Dentro, fora. Dentro, fora. Vamos lá. Isso aqui é cobre. Isso aqui é ferro. É isso que eu preciso. Mas, meu filho, quebra aí. Minere duzentos de ferro, tá? Porque eu já minerei com outros personagens, né? Eu não sabia que as conquistas eram pra todos. Vai ter que aparecer o negócio ali de mineração, mas ela tá meio bugada. Trouxe alguma coisa aqui. Deixa eu... Ah, eu trouxe aqui, ó. Posicionar. Vamos ver se isso aqui me ajuda. É, realmente tá... Socado na pedra ali. De cobre, deixa aí por enquanto. Platina, eu não consigo nem minerar. Não posso ficar muito tempo aqui dentro. Tem uns inimigos aqui, tá? Aqui é mais cobre. O que é aqui em cima? Ferro, boa. Também que eu trouxe essa rampinha, né? Aí, esse aqui acho que eu consigo pegar inteiro. Ele lá tá muito bugado. Tá, quanto deu aqui essa brincadeira? Podia ter trazido a fornalha pra cá, né? Deu vinte e sete. Eu preciso de quarenta. E eu não sei nem se é um pra um, falar a verdade. Pega de volta aí, Marcelo, só. Pega a rampa. Vou colocar ela aqui embaixo. Caverna seca, né? Platina. Aí, ó. Peguei o pulmão zoado, ó. Tem muito tempo aqui dentro. Aqui, ó. Ferro. Vamos entrar na era do ferro nesse episódio? Não é possível. Não rende, ó. Pra fazer o antibiótico. E o antibiótico é só pra diminuir pela metade, né? O efeito do que já... Pra não pegar esse pulmão aí, tem que ser, acho que, o desumidificador. Deixa eu ver o dez aqui, ó. Acho que é esse aqui, né? Pasta antibiótica. Deixa eu só verificar aqui. Antibiótico. Ou esperar passar. Como é que ele pega infecção no pulmão? Se ele tá de máscara respirando oxigênio, né? Sílica, levedura e carvão vegetal. Levedura tem aqui nesse mapa. Sílica eu consigo pegar meio que fácil. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos na raça. Se eu precisar fugir, eu tô lascado. Ah, agora eu tenho 71. Vou pegar até encher o limite. Aqui é ouro. Por enquanto, eu não preciso. Caverna amigável? Só porque eu falei, quer ver? Mais ferro, beleza. Rezei. Deixa eu ver se eu consigo jogar fora aqui alguma coisa. Essa pedra aqui pode jogar fora. Devia ter deixado lá no baú, né? Mas pedra eu pego fácil. Faz trazido a fornalha pra cá. Eu já ia transformando. 99.7. Tá, vou voltar. Voltar e botar isso aqui pra cozinhar. Ó, espero que não tenha nenhum bicho aqui no caminho, né? Tá até na... Correndo. Acho que aqui é sílica, não é? Se for sílica... Aqui, ó. Não, é enxofre. E aqui é o quê? Enxofre também. Ó o dragão de Komodo aí, Marcelo. Acho que ali é levedura. Aquele bicho ali é... Isso aqui é levedura. Esse bicho aí não vai me atacar. Beleza. Deu certo, deu certo. Vamos lá. Se tranca aí, Marcelo. Deixa eu comer aqui uma coisa. É... Onde é que tá? Tá aqui, ó. Não era pra soltar, era pra posicionar. Posicionar... Pode ser aqui. Colisão. Aí, beleza. Combustível. Certo? Acho que esse aqui pode ser o carvão, não pode? Não, não pode não. É carvão... É outro carvão. Carvão mineral. E bota pra aturar esse minério de ferro aí. Certo? Enquanto vai fazendo isso... Vai passando aí meus problemas pulmonares. Deixa eu me livrar aqui de algumas tranqueiras. Tá, beleza. Agora vamos pra árvore de tecnologia. Estamos indo bem nesse episódio, hein? Nenhuma morte até o momento. Aí eu já liberei aqui a bigorna. Lingote de ferro, madeira e pedra. Beleza. Então vou precisar de pedra. Eu joguei fora lá, mas aqui fora tem um monte. Ó, pra pegar lã eu uso isso aqui, ó. Aqui pega lã. Enquanto tá fazendo esses ferros aí, basicamente nós precisamos do quê? Será que vale a pena eu fabricar um escudo? Pra esses combates mais na loucura? Eu não usei escudo, não sei como funciona. Mas bloqueia 75% de dano. Ué, mas o de osso não bloqueia mais? Espera aí. Cadê o de osso? Não, 65%. O ângulo é 90 graus. Tá, eu tenho 13 pontos. Eu vou liberar o escudo de madeira. Eu vou liberar a lança de ferro. O machado e a picareta de ferro. Martelo de ferro, por enquanto, não precisa. E aí o arco longo vai me dar mais dano à distância. Vou liberar também já o arco longo, vai. Esse aqui eu já posso fazer. Madeira, cor e osso. Mas na verdade ele faz na bigorna, né? É verdade, como é que eu vou fazer se eu não tenho a bigorna aí? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Já tem 28 já. Demora um pouquinho, tá, pra fazer isso aqui. O ideal era ter mais uma, né? Mas... Vamos esperar terminar? E aí eu faço a bigorna e a gente fica livre. Será que vale a pena eu ir até lá e pegar mais... Mais minério enquanto isso? Se tivesse pedra aqui eu faria mais uma. Não, vou ficar por aqui e vou esperar terminar todos esses aí. E aí eu já fico um pouco mais forte já. Deixa eu terminar. Calma aí que eu já retorno. Bom, aproveitei que tava... Derretendo as coisas lá dentro. Vim aqui fora pegar mais material, mas avisou mais uma tempestade. Eu peguei lá mais 77 de pedra. Ô, filha da mãe! O que você tá fazendo aqui? Toma! 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 Ih, matei! Rapaz, quase, hein? Peraí que tá vindo a tempestade. Cadê meu... Ué! Achei que eu tinha parede. Só brincar. Devolve meu lugar aqui pra pôr a parede. Ai, que filha da mãe! Aí! Ufa! Beleza, pia! Você veio pro lugar certo na hora certa. Toma! Receba! 3 de pele, subir de nível na hora certa. Deu tudo, tudo, tudo deu perfeito dessa vez. Me dá esse osso aí. Quanto eu tenho de pele? 7, 10 total. Vou botar aqui pra cozinhar, mas dura muito sem... Sem madeira. Nisso aqui. Por enquanto você já tem aqui. Beleza, já tem 40. Ok. Aí aqui eu fabrico a bigorna. Beleza. Estamos chegando em algum lugar, hein? Tá começando a funcionar. Não é pra soltar, era pra pegar ela primeiro. Posicionar ela aqui, ó. Agora aqui. Eu já posso fazer o arco. Fabricar. Esse aqui eu já desmonto. E... E esse aqui eu já equipo. Certo? Tá lá, já tem um arquinho já top. É... Tem mais 18 barras. Com essas 18 barras, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a picareta, ótima. Aí eu vou lá e pego mais... Fabricar, certo? Agora essa picareta aqui destruímos. Olha aí a evolução acontecendo, ó. Quem achou que não ia acontecer? Quem achou que o Marcelão ia ficar morrendo pra sempre? Não, não. É só uma. É só uma. Não, filha da mãe, para. Onde cancela, mano? Quando eu come... Eu fiz três. Oh, filha da mãe. Eu apertei a barra de espaço. A barra de espaço fabrica. Será que era o... Não era no... Cancelar? Eu acho que era aqui em cima do xizinho, ó. Tá, agora já foi. Pega essa aqui, traz pra cá e vamos esperar passar a chuva. Eu não vou ficar consertando isso aqui, não. Tava pensando em... Eu quero ver se derruba. Tava pensando em ir pra lá, mano. Já é 1h18. Largar aqui... Essas coisas... Certo, a lança tem que ficar comigo. Ficar com pelo menos 100 gravetos. Aí, ficar pelo menos com isso aqui. Carvão não preciso. Eu acho que não quebra, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Carregar isso aqui pra lá. Consigo. Vou pegar um pouco de madeira. Pra usar lá como combustível. E vou ir pra lá, porque ainda é 1h30. Vambora. Eu dei de cara com a porcaria do agulhador. Só consigo fugir dele. Entrando na caverna. Espero que dê bom. Ah, é lógico. Tá bem que eu tinha toche. Será que deu pra fugir dele? Se esconde, se esconde. X, 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 x. Acho que ele... Me acompanhou não, né? Vamos lá, vamos posicionar isso aqui. Pegar minha picaretosa novinha. Aí, com essa aqui eu já consigo pegar o carvão. E aí, com esse carvão eu posso queimar na fornalha. Tá, vamos procurar mais. Cobre eu vou precisar também. Mas, por enquanto, eu tô focado no ferro. Pelo menos pras ferramentas. Ó o rendimento agora. Cada paulada é 4 pepitas. 35. Vamos colocar aqui já pra dourar. Cadê? Tô roubado. Tá aqui. Carvãozinho. E... Ah, é ouro? Zé. Sabe ler, não? Não jurava que tava escrito ferro. Aqui, ó. Aqui tá escrito ferro. Tenho certeza. Não distribui os pontos de talento, né? Aumenta as pedras coletadas em mineração. Madeira. Esse aqui eu já peguei. Esse aqui é pra ver a barra de saúde dos bichos, né? Só que primeiro eu tenho que liberar aqui, ó. E depois aqui. Pra eu conseguir chegar aqui, ó. Barra de despejo, a barra de saúde dos animais. Tá, libera esses dois. Talento individual pode liberar aqui, ó. Diminuir o consumo de oxigênio. E água. Tá, beleza. Vamos lá. Minério de ferro. Ah, ele não deixa aqui dentro? Olha! Olha! Eu já achava que aqui dentro tava como... Ok. Tá bom, né? Vivendo e aprendendo. Vou pegar aqui as coisas. Tá, mas agora eu fiquei pesado pra cacete à toa, né? 14 quilos de ouro. 100,7. Peraí, deixa eu tirar mais alguma coisinha aqui. Esse piso aqui. Ih, foi pra 100,9. Tá, joga essa fibra fora. Aí, 99,9. Platina, eu não consigo nem capicareta de ferro. Acredito nisso, viu? Peraí que agora eu tô com o pulmão zoado. Se eu der de cara com o bicho aqui... Vai dar ruim. Vou voltar lá e colocar pra detonar isso aqui. Aí eu volto de novo correndo. Olha que legal. Dei de cara com o mamute aqui, ó. E aí, esse bicho é agressivo? Eu vou ter que passar perto dele. Eu já vou colocar aqui minha rampinha. Não, ele não é agressivo. Menos mal. Ó. Não destrói mesmo a tempestade. Fica no osso. Provavelmente perde o abrigo, né? Mas não quebra a tempestade. Igualzinho no Valhain. Beleza, tudo consertado. Ahn? Bicho gritou aqui. Carvão. Mais 55 de ferro. Beleza. O que é que ficou aqui no chão? Mano, tão batendo na minha casa. Não tá batendo na minha casa não, né? Mamute colombiano. Colombiano? Calma, sou seu amigo. Imagina o tanto de carne que esse bicho dá. Porra. Fiquei curioso agora o que acontece se eu tentar matar esse bicho. Eu acho que ele não sobe aqui. E aí preso? Não. Faria sentido ele subir aqui, né? Faria sentido? Eu tô muito tentado a dar uma flechada nesse bicho e ver o que acontece. Vai ser agora. Taque furtivo. E tem... Ah, pensei que tinha mais um ali. No meio do olho. Ó, foi crítico? Porra. Aqui é a posição do crítico? Não. Ih, vai ficar parado? Não tô acertando. Vai, fio. Ó, crítico. Dois críticos já. Três críticos. Quatro. Eu ia esperar a furtividade, né? Aí. E dá bônus de 2.5. Não é possível que eu matasse esse bicho nessa facilidade. Quero ver se vai ter XP. Vai, meu filho. Ih, agora eu tô errando. Todos os ataques foram críticos até agora. 22 flash. 23, na verdade. Onde vindo será que esse bicho tem? Mano do céu. Imagina eu pegar um bicho desse de frente. Tá, quando eu matar ele eu volto. Porque tá difícil aqui. Tem que saber pelo menos o quanto eu tô tirando. Até agora todos os ataques foram críticos. Aê, pô. Matei. 5.925 de XP. Valeu a pena? Ô, se valeu. Ô, valeu muito a pena. Valeu demais. Será que com essa faquinha... Peraí. Acho que com a faca de ferro talvez já seja possível, hein? Vou pegar aqui uns lingotes. Pra fazer a faca de ferro. Ué, eu não pesquisei a faca de ferro? Ah, eu não liberei a faca de ferro. 200% rendimento da esfola. Essa aqui de taxidermia é outra coisa, né? 100% de obter vestígio de criatura ao esfolar. Essa aqui é pra outra coisa. Pera, essa aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Faca de ferro. Só couro e prego. Aí pra fazer prego, eu preciso da barra. Vou fazer aqui. 25 prego. 10 prego, na verdade. Ih, falta couro agora. Beleza. Temos a faca de ferro. Full ferro nesse episódio? Faca de ferro. Essa de osso aqui, pode destruir. Ai, essa é faca de arremesso. Essa aqui, pô. Pô, Marcelo, você não presta atenção mesmo, hein? O negócio tem o simbolozinho ali, ó. Aqui. Aí, a lança, eu preciso de mais barras. Tem mais duas. E dá pra fazer mais uma ainda. Aqui é dois pra um, né? É, dois pra um. Dá pra fazer o escudo já. Vou meter o escudão, tô nem aí. Me critiquem. Ok. Inventário. Isso aqui eu tenho que pôr no G, né? Escudo. Aí. Aí eu posso segurar o botão direito pra defender. Lança de osso e faca de ferro. Vamos lá. Dourar esse bicho. Espero que ninguém venha encher meu saco, né? Ih, os bichos já estão arregaçando lá. Eles sobem aqui, né? Droga. Perdi minha caça. Perdi. Tô parecendo hiena, né? Tô parecendo hiena. Demorei demais. Mas valeu muito a pena, tá? Pô, 6k de XP é muita coisa. Tá, o que eu posso fazer aqui? Não posso fazer mais nada. Agora é ir lá buscar mais ferro, né? Vou livrar espaço aqui no meu inventário. Deixa a marreta aqui comigo. Certo. Essa faca de pedra aqui pode destruir. Beber uma água. Como é que tá meu oxigênio? É só trocar o tubão. Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Certo. Acho que tá bom, né? Por esse episódio eu vou farmar um pouco de ferro. Né? Aquela mineradinha, ó. E aí no próximo episódio a gente já volta full ferro. A gente se vê lá. Valeu. Olha aí, ó. Respeita, pô. Pera aí. Quando eu tocar lança... Escudo. Ou eu tô com o escudo ou eu tô com a lança. É sério? É, é sério. Tá bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí, ó. Até que tá indo. Até que tá indo. Valeu. Fala só essas duas aqui que tem nada a ver, né? Duas picaretas de pé. Falou! E aí E aí E aí